Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos a mais um seminário do nosso programa de pôr-graduação aqui na UERJ e hoje temos o prazer de receber a visita do professor Antônio Duarte. Deixa eu fazer só uma pequena introdução para quem não conhece o Antônio, né? Ele fez doutorado na UF, acho que em 2016, por aí. Depois ele fez alguns doutorados, tem vários, um deles aqui na UERJ com a gente. Depois ele foi para a Alemanha, depois foi para a Holanda e hoje ele é professor na UF e atualmente também está na Alemanha, eu não sei se com uma bolsa postdoc... Na Holanda. Na Holanda, desculpa, com um professor visitante ou com uma postdoc, eu não sei. Mas tudo bem, então hoje vai falar um pouquinho para a gente de grupo de normalização em espaços e tempos quânticos, né? Então, bom Antônio, é com você, depois a gente vai passar a palavra para a galera aí para fazer perguntas. Tá ótimo. Muito obrigado, Daniel, pela apresentação e também pelo convite. Agradeço ao Rui também. Só para eu não me perder completamente, quanto tempo eu tenho para apresentar em média? São 50 minutos, mas 10 de perguntas, isso que a gente acostuma a fazer. Tá. Então, eu vou apresentar, quando chegar a 50 minutos eu corto e aí... Tá, tá certo. Porque eu não sei se o material vai caber em 50 minutos, enfim. Mas, então, mais uma vez eu quero agradecer aos organizadores pelo convite e eu fico muito feliz feliz de retornar à UERJ de alguma forma, né? Ou seja, ainda que seja desse formato virtual, eu fico muito feliz de poder estar em contato com o pessoal da UERJ. Porque, como o Daniel mesmo falou, a UERJ fez parte da minha formação e, enfim, eu tenho colaboradores até hoje e, enfim, é sempre um prazer estar por perto do pessoal da UERJ. E hoje eu pretendo falar sobre uma linha de pesquisa que eu iniciei ainda durante o doutorado, mas que era um pouco ortogonal que eu fazia na época, que era os aspectos não perturbativos de teorias de Young-Mills, né? E eu vou falar hoje sobre gravidade quântica, mas eu vou adotar uma perspectiva que é a perspectiva de teoria quântica de campos usual, né? Eu vou tentar deixar claro o que eu quero dizer com isso. Mas, antes de começar, eu quero fazer algumas propagandas. Então, ao longo dessa pandemia surgiram duas séries de seminários online, que alguns de vocês já conhecem. Uma é o Grave BR, a outra é o TQC BR, que são iniciativas em que nós temos seminários quinzenais. Então, basicamente, cada semana tem um seminário, uma do Grave BR na semana seguinte do TQC BR. E esses seminários são seminários dados por pesquisadores brasileiros ou pessoas que têm algum envolvimento com o Brasil, ou, enfim, eventualmente pessoas que trabalham fora ou são estrangeiros e têm algo que o público brasileiro quer aprender um pouco mais. Enfim, então a gente tem tentado trazer um grupo de pessoas bem diverso. E mais recentemente foi iniciada uma Sociedade Internacional de Gravidade Quântica. que isso é bem recente. Alunos de doutorado já podem se candidatar para serem membros, desde que tenham algum suporte do orientador. E pesquisadores da área de gravitação são mais do que convidados para se tornarem membros. E justamente por conta da inauguração da Sociedade Internacional de Gravidade Quântica, a partir do dia 5 de outubro até o dia 7 de outubro, nós teremos o primeiro encontro da Sociedade Internacional. E aqui eu coletei a lista de palestrantes e panelistas que nós temos até o momento. Algumas pessoas ainda estão confirmando. Mas se vocês quiserem se registrar para participar, esse endereço aqui é o endereço em que vocês vão encontrar o formulário de inscrição. E para se inscrever, você não precisa ser membro da Sociedade Internacional de Gravidade Quântica. Enfim, é um evento como outro qualquer. Bom, dito isso, esse vai ser mais ou menos o meu programa de apresentação. E a minha ideia aqui não é de colecionar os resultados que eu vim habitando nesses últimos anos e apresentar esses resultados, mas tentar introduzir uma abordagem para a gravidade quântica que, por alguma razão, ela é menos conhecida do que outras, que é o que se chama, ou que a gente tem usado de forma traduzida no Brasil, de gravidade quântica assintoticamente segura. E para chegar lá, ou seja, para que isso faça sentido para vocês, para o público que não é necessariamente da área, eu vou fazer uma série de introduções de assuntos preliminares e tentar, vamos dizer assim, tornar essa última parte algo que seja entendível. Então, a minha meta não é apresentar resultados próprios. Em algum momento eu posso comentar uma coisa ou outra, mas é mais uma apresentação panorâmica sobre o assunto. Bom, então, a primeira pergunta que a gente se faz é o que é essa tal teoria de gravidade quântica e por que a gente se interessa por descobrir essa tal teoria de gravidade quântica. E uma das razões que faz com que nós nos dediquemos tanto à busca por essa teoria está por trás do sucesso absolutamente incontestável da teoria de Einstein, ou seja, a relatividade geral, que descreve sistemas gravitacionais em regimes, vamos dizer assim, desde o sistema solar, em sistemas em que o campo gravitacional pode ser considerado relativamente fraco, até sistemas que são verdadeiros laboratórios de campo gravitacional intenso, como o que já se tornou popular, esses sistemas binários de buracos negros que começam a se atrair e entram nessa espiral até eles colidirem. E o que é mais impressionante é que, desde a origem da relatividade geral, questionou-se a validade das soluções de buracos negros, se eram soluções físicas ou não, depois questionou-se a existência de ondas gravitacionais e hoje em dia nós estamos detectando esses objetos a todo momento, ou seja, a gente consegue detectar sinais de ondas gravitacionais emitidas por esse processo de coalescência de buracos negros em sistemas binários ou sistemas binários envolvendo estrelas de nêutrons e, como vocês também já devem ter visto por aí, agora nós conseguimos ainda fotografar esses objetos tão exóticos, que são os buracos negros. E a teoria que descreve tudo isso muito bem é a teoria da relatividade geral, em que, de maneira muito sintética, diz que a interação gravitacional está ligada diretamente à geometria do espaço-tempo. Então, esse é um resumo bastante conceitual, mas fundamental da relatividade geral de Einstein. E a teoria da relatividade é extremamente complicada de ser resolvida, as equações de Einstein são muito difíceis de serem resolvidas, resolver equações para esses sistemas binários de buracos negros é algo extremamente complexo, é utilizado, enfim, o pessoal usa métodos computacionais e numéricos muito poderosos para conseguir extrair resultados, mais os resultados, as previsões da teoria da relatividade geral são impressionantes quando comparados com os dados obtidos pelos experimentos que estão sendo montados aí pelo mundo com relação às ondas gravitacionais. E até o momento, a gente não tem nenhuma evidência convincente de que a gente precisa de alguma coisa a mais do que a relatividade geral para descrever o campo gravitacional. E justamente por isso surge uma pergunta que é a seguinte, se esses objetos que nós fotografamos são de fato os buracos negros da relatividade geral, então a gente pode olhar para as soluções de buracos negros da relatividade geral, e aqui eu estou simplificando, porque esse buraco negro não é um buraco negro de Schwarzschild, mas eu estou escrevendo aqui a solução de Schwarzschild. Esses buracos negros, eles contêm uma singularidade, essa solução é singular quando nós tomamos essa coordenada radial igual a zero. E essa é uma singularidade física, ou seja, ela não pode ser removida por uma transformação de coordenadas. Então, se a relatividade geral descreve tão bem o campo gravitacional e descreve tão bem esses buracos negros que nós vimos há todo tempo agora no céu, então a gente precisa tentar dar um destino final para essas singularidades, ou seja, a gente vai aceitar que de fato existem singularidades e que a relatividade geral se torna uma teoria em que você perde o poder de preditividade na singularidade, ou a gente vai buscar, de repente, uma modificação da relatividade geral em que a solução não seja singular. Mas a gente também não pode esquecer do outro lado da moeda, que é o fato de que nós descobrimos que o mundo obedece às leis da mecânica quântica. Então, a relatividade geral se torna uma teoria em que a descrição do espaço-tempo, da geometria do espaço-tempo é muito bem feita, mas nada fala a respeito de possíveis efeitos quânticos. E, como vocês devem saber, a mecânica quântica, pelo menos nessa formulação devida à Feynman, diz que nós devemos, para obter a amplitude de transição entre dois estados quânticos, nós devemos somar sobre todas as possibilidades, todas as configurações que conectam o estado inicial ao estado final. E, quando você compatibiliza os princípios da mecânica quântica com os princípios da relatividade especial, você acaba com o formalismo, que é o chamado formalismo da teoria quântica de Campos, que, veja, estou falando da junção de relatividade especial, ou seja, não estou levando em conta a gravitação e a mecânica quântica, e esse formalismo da teoria quântica de Campos se torna a base do modelo padrão de física de partículas, que, simplesmente, é um outro grande sucesso intelectual que nós temos ao nosso lado. Então, nós construímos aceleradores e aceleradores de partículas, e o modelo padrão tem um acordo bastante impressionante com os resultados que foram medidos até o momento. Ele também oferece uma descrição consistente de três das quatro interações fundamentais, ou seja, a interação eletrofraca e a interação forte. E esse modelo foi construído, e aqui eu já vou começar a usar a palavra que vai ser chave nesse seminário, esse modelo foi construído a partir dos princípios da teoria de renormalização perturbativa. Então, construiu-se um modelo baseado em princípios da teoria quântica de Campos, ancorados ainda nesse programa de renormalização perturbativa, e o resultado disso é esse grande sucesso, que é o modelo padrão de física de partículas. Bom, o modelo padrão não é a palavra final com relação à física de partículas, em particular porque nós descobrimos que os neutrinos são partículas massivas, e o modelo padrão não leva isso em conta, e também porque nós sabemos que 95% do nosso universo é composto por algo que a gente desconhece. E nós chamamos isso de o setor escuro do universo, que é separado em matéria escura e energia escura, e o modelo padrão, pelo menos em diversas abordagens, ele deveria apresentar, ou melhor, extensões do modelo padrão deveriam apresentar uma explicação para o setor de matéria escura do universo. E até o momento a gente não tem nenhum modelo para matéria escura que seja incontestável e que resulte numa pequena extensão do modelo padrão. Bom, então, sabendo que o modelo padrão não é a palavra final para a física de partículas, eu vou agora enunciar um fato a respeito da teoria quântica de campos, que muitos de vocês devem saber, mas não sei se é algo comum para todos da audiência, que é o seguinte, à medida que você começa a fazer cálculos de correções quânticas na sua teoria quântica de campos, as suas constantes de acoplamento elas passam a depender da escala de energia. Então você faz um processo de regularização e renormalização, e isso resulta no fato de que aquilo que era constante não é mais constante, passa a depender da escala de energia em questão, que é introduzida no processo de regularização. E isso traz algumas consequências bem interessantes. Por exemplo, o modelo padrão, ele acaba por desenvolver também as suas próprias singularidades. Eu falei das singularidades na relatividade geral, mas o modelo padrão também tem singularidade. Se você olhar, por exemplo, para o acoplamento quártico associado ao campo escalar, que é o campo de Higgs do modelo padrão, você descobre que o acoplamento quártico ele cresce sem limites numa escala finita de energia. Isso é chamado polo de Landau. Ou seja, o acoplamento quártico diverge por uma escala finita de energia. Isso é o que nós chamamos de problema da trivialidade. Algumas pessoas podem pensar que isso é um problema da teoria de perturbação, da aproximação perturbativa, mas existem evidências não perturbativas de que esse polo de Landau realmente existe. Então, o modelo padrão também tem singularidades. Isso significa que tanto o modelo padrão quanto a relatividade geral, apesar de serem descrições muito boas da natureza, elas são incompletas. No sentido de que eu estou aqui chamando de incompleta, não só pelo fato de nós não conseguimos descrever massas de neutrinos no modelo padrão ou coisas do tipo, mas no sentido de que elas não são teorias fundamentais que são válidas em todas as escalas de energia. E, além disso, o modelo padrão e a relatividade geral são dois recortes do nosso mundo. A gente descreve fenômenos relativísticos, por exemplo, sistemas binários de buracos negros e descrevemos amplitudes de espalhamento no LHC usando arcabouços matemáticos completamente distintos. Então, existe uma questão natural que é a seguinte, será que nós conseguimos unificar os princípios da teoria quântica de campos com a relatividade geral e construir uma teoria quântica de gravidade e matéria? E aí, o primeiro passo é quantizar a relatividade geral usando as técnicas perturbativas da teoria quântica de campos. O resultado disso é bem conhecido, a relatividade geral não é uma teoria perturbativamente renormalizável, o que significa, para quem não está familiarizado com esse conceito, que a teoria não é preditiva à medida que você vai para escalas de comprimento muito pequenas. Quando você chega em escalas de comprimento muito pequenas, você precisa de um número infinito de parâmetros para descrever a sua teoria quântica e, portanto, ela não consegue fazer nenhuma previsão. Bom, então, construir uma teoria quântica de gravidade que seja consistente e que seja preditiva, no fim das contas, significa construir uma teoria válida para escalas de comprimento arbitrariamente pequenas. Eu quero ressaltar que isso não é necessariamente, isso não requer necessariamente, que essa seja uma teoria de unificação, ou seja, uma teoria em que existe uma única entidade que vai descrever campo gravitacional e a matéria, como, por exemplo, é uma visão adotada mais pela teoria de cordas. E, obviamente, a relatividade geral deve ser uma teoria que é obtida em algum regime suficientemente clássico dessa teoria quântica. E essa teoria de gravidade quântica, ela nos traz algumas expectativas, como, por exemplo, resolver as singularidades da relatividade geral, descrever o universo nas vizinhanças da singularidade inicial do Big Bang, ou seja, descrever o que aconteceu com o universo no seu início, e outras perguntas que a gente pode, vamos dizer assim, imaginar possibilidades, como, por exemplo, de repente, a própria teoria de gravidade quântica, quando você jogar os seus efeitos para os campos de matéria, de repente, poderia resolver os problemas do modelo padrão, como o problema da trivialidade. bom, então eu quero falar agora da nossa melhor teoria de gravidade quântica até o momento, e ela é a melhor porque ela é a única, está certo? A gente sabe que, eu acabei de falar, a relatividade geral, quando quantizada perturba ativamente, ela não é renormalizável, e existe uma tendência das pessoas falarem que existe uma grande incompatibilidade entre a teoria quântica de campos e a relatividade geral. Na verdade, isso não é preciso. O modelo padrão, por exemplo, como eu apontei, ele também tem singularidades em altíssimas energias e você pode introduzir uma escala de corte dizendo que a teoria é válida até aquela escala de corte. E o mesmo você pode fazer para a relatividade geral, quântica, vamos chamar assim, do ponto de vista de uma teoria perturbativamente não renormalizável. Isso nada mais é do que o chamado programa de teoria efetiva. E se você colocar uma escala de corte até a escala de Planck, por exemplo, que é onde os efeitos de gravidade quântica parecem ser importantes, você consegue fazer cálculos quânticos a respeito da teoria gravitacional por trás dessa construção, que consegue calcular quantidades físicas perfeitamente bem como o modelo padrão também consegue. E esse programa foi principalmente levado adiante pelo John Donahue e pelo Hanberg e existem muitos cálculos que as pessoas fizeram de correções quânticas devido à gravitação quântica para quantidades clássicas como, por exemplo, o potencial newtoniano. Todo mundo aprende a primeira parte do potencial newtoniano e aí quem estuda um pouquinho de relatividade geral aprende que tem essa segunda correção aqui, essa é uma correção relativística, porém clássica, e através dessa tecnologia do programa de teoria efetiva você consegue calcular uma correção quântica para o potencial newtoniano entre duas partículas pontiformes. E essa correção é muito pequena, então é muito difícil fazer uma medida disso em um laboratório, mas vocês estão vendo que o cálculo pode ser feito, não há nada de extraordinário. E falando nisso, ontem, por coincidência, teve um seminário no TQCBR que eu coloco aqui a referência em que o professor Lerron ele descreveu diversos fenômenos associados a essa abordagem efetiva, como por exemplo a correção de gravidade quântica para o setor de matéria. Então eu convido vocês a olharem esse seminário caso vocês tenham interesse. Bom, então nós temos uma teoria de gravidade quântica, porém ela precisa de um corte ultravioleta, ou seja, altas energias, porque a partir desse corte a teoria se torna uma teoria não preditiva, você não consegue mais fazer previsões físicas. Entretanto, o que nós gostaríamos era de encontrar uma teoria fundamental, ou seja, uma teoria que fosse de fato válida a todas as escalas de energia. E como a gente já viu, o modelo padrão é um exemplo de teoria quântica de Campos que é perturbativamente renormalizável, mas ainda assim não é válida em todas as escalas de energia. Então a gente está vendo que a renormalizabilidade perturbativa não é suficiente para garantir que a teoria seja válida a escalas de energia arbitrariamente altas. E aí entra aqui uma questão interessante que é a seguinte, teorias fundamentais, ou seja, teorias que são válidas em todas as escalas de energia, elas têm que ter os acoplamentos finitos. E um exemplo bem conhecido, ainda mais na UERJ, é o exemplo da liberdade assintótica. Ou seja, você tem uma teoria como a QCD que à medida que você vai para energias muito, muito, muito grandes, o seu acoplamento vai a zero. Ou seja, o acoplamento se torna, ele não diverge à medida que você vai para energias altas. Isso faz com que a teoria seja válida para escalas de energia arbitrariamente altas. Bom, então, para construirmos uma teoria de gravidade quântica, a gente quer fazer sentido dessa integral de Feynman, que evidentemente isso não é uma expressão matemática, mas apenas um desenho do que eu chamaria de integral de Feynman para gravidade quântica. Você tem aqui uma integral sobre geometrias, sobre campos de matérias, com uma ação gravitacional, uma ação de matéria e uma eventual soma sobre topologias, ou seja, uma coisa bastante exótica. E aqui eu faço uma lista sobre as possibilidades que eu pretendo passar rapidamente, mas uma possibilidade imediata é trocar a ação de Einstein-Hilbert, que é a ação da relatividade geral, por uma ação com derivadas superiores. Essa é uma proposta que remonta a década de 70. Isso te dá uma teoria renormalizável, perturbativamente, assintoticamente livre, ou seja, completa, noutravioleta, mas na forma como ela é apresentada originalmente, ela acreditou-se durante muito tempo que ela tinha problema com unitariedade, que é um outro critério importante em teorias quânticas. Hoje em dia, essa discussão está sendo revisitada, inclusive, por pesquisadores no Rio, como o professor Gabriel Menezes da Rural. Uma outra possibilidade é você dizer o seguinte, olha, a gente está quantizando graus de liberdade errados, e por isso que a teoria não é renormalizável. E aí, você pode construir teorias, ou também modificar a simetria, você pode construir teorias de Rojava-Liefschitz, em que você tem um scaling anisotrópico entre espaço e tempo, você pode construir teoria de cordas, ou você pode simplesmente adotar uma abordagem não perturbativa, usando um formalismo canônico, e aí tem o que é chamado de Quantum Geometry Dynamics, também tem a Loop Quantum Gravity. Uma outra possibilidade que é muito semelhante a cálculos de QCD na rede, por exemplo, é você colocar essa integral aqui, não exatamente essa, claro, no computador, ou seja, fazer a conta em uma rede discreta, uma rede dinâmica, nesse caso, e existem várias abordagens que trabalham com isso, eu listo aqui algumas delas, e a última é buscar um regime em variante de escala usando as técnicas de teoria quântica de campos usuais. Esse regime em variante de escala é justamente um regime em que os seus acoplamentos, em vez deles divergirem, eles atingem um ponto e nesse ponto ficam sentados, é um ponto fixo que a gente chama. E essa é a abordagem do que eu chamei de gravidade quântica assintoticamente segura. Essa proposta também foi uma proposta da década de 70 feita pelo Weinberg, que faleceu esse ano, para quem não estava sabendo, eu sinto muito, mas, enfim, é uma notícia já bastante conhecida. Porém, pode acontecer que esse ponto fixo da teoria seja atingido num valor em que o acoplamento não é capturado pela teoria de perturbação. Esse acoplamento pode ser suficientemente grande para a teoria de perturbação encontrar esse ponto fixo. Então, a gente precisa ir além da teoria de perturbação. E eu vou focar nessa abordagem. Eu sei que, enfim, eu preciso talvez falar um pouco mais rápido, mas a ideia é que o problema fique claro para todos vocês. Ou seja, eu estou procurando uma teoria de gravidade quântica utilizando técnicas usuais de teoria quântica de campo e a minha única escolha, vamos dizer assim, diferente do paradigma tradicional da teoria quântica de campo é abandonar os dogmas, vamos dizer assim, da teoria de perturbação. Então, para isso, a gente precisa de uma ferramenta para fazer cálculos que vá além da teoria de perturbação e essa ferramenta que eu vou adotar é o grupo de renormalização funcional. Então, a pergunta que eu quero fazer é, já que a relatividade geral é uma teoria que não é perturbativamente renormalizável, será que ela é não perturbativamente renormalizável? Ou seja, será que os acoplamentos gravitacionais não desenvolvem nenhuma divergência em escalas de energia arbitrariamente grandes? E os objetos que controlam a dependência na escala de energia dos acoplamentos são as chamadas funções beta. Então, procurar um regime em variante de escala numa teoria quântica de campos pode ser feito através de zeros da função beta. Se a função beta mede o quanto o meu acoplamento varia com a escala de energia, se eu encontro um ponto em que a função beta se anula, então esse ponto é um ponto fixo, o meu sistema fica sentado nesse ponto fixo. Então, para dar um exemplo, aqui eu tenho uma função beta e aqui eu, versus o acoplamento associado a essa função beta, essa função beta mede como esse acoplamento muda com a escala de energia, e aqui eu tenho um ponto fixo trivial, que é quando o acoplamento é zero, mas eu estou me perguntando se a relatividade geral, quando quantizada, pode ter um regime em que, por exemplo, a constante de Newton ela varia com a escala de energia, mas ela desenvolve um ponto fixo, não há divergências, a teoria está assintoticamente segura. Esse ponto fixo por ter um valor não nulo é chamado de um ponto fixo interagente, ou um ponto fixo não trivial, ou ainda um ponto fixo não gaussiano. E é esse cara que a gente quer procurar. Bom, aqui começa uma parte um pouco mais técnica, mas só para vocês entenderem qual é o mecanismo por trás da segurança assintótica, vamos supor aqui a constante de Newton, que é uma constante de acoplamento que tem dimensão, então ela não é uma constante adimensional, e eu quero calcular a função beta associada à versão adimensional da constante de Newton, que é essa constante g. Vejam que aqui eu coloquei um k-2, esse k é um cut-off, é uma escala de energia que eu coloco à mão para medir agora todos os meus acoplamentos em unidades de k. E a função beta, por sua vez, é a derivada com relação a k multiplicada por k, que eu vou chamar sempre de ddt. e vejam o seguinte, quando eu calculo a derivada com relação a t da versão adimensional da constante de Newton, eu sempre tenho uma contribuição que tem essa cara, e isso aqui sempre vai acontecer porque a constante de Newton tem dimensão, então essa contribuição é associada com a dimensão canônica de massa da constante de Newton. E tenho correções quânticas, ou seja, a função beta ela vai receber contribuições das flutuações quânticas e vai desenvolver uma parte não trivial. A função beta vai ter um zero quando esses dois setores eles se equilibrarem, ou seja, quando isso cancelar isso. Então se existe um ponto g estrela tal que a função beta se anula, nós chamamos isso de um ponto fixo não trivial e esse ponto fixo, como eu falei, não precisa ser pequeno, ele pode ser um número vamos dizer, maior do que um o que invalidaria a teoria de perturbação. Então você pode procurar por pontos fixos usando simulações na rede, existe toda uma literatura sobre isso, eu não vou entrar em detalhes e vou focar simplesmente na abordagem mais barata, vamos chamar assim, que é a abordagem do grupo de renormalização funcional. E para entender o grupo de renormalização funcional, aqui eu vou pedir desculpa para quem não está acostumado com essa linguagem, mas eu vou considerar uma integral de Feynman e no espaço euclidiano para um campo escalar, está certo? E vou implementar a ideia wilsoniana de renormalização que consiste no seguinte, em vez de eu efetuar essa integral toda de uma vez, eu vou integrar modos de momento entre um cat-off ultravioleta e um cat-off infravermelho, então vou integrar campos que vivem numa casca de momento e depois que eu integrar todos esses campos, eu integro outra casca e assim sucessivamente, eu vou integrando casca por casca e vou gerando as correções quânticas à medida em que eu vou integrando esse meu campo escalar organizado por essa escala de momento e isso pode ser feito na força bruta, você pode simplesmente impor uma casca que tem um corte sharp ou você pode introduzir um termo do tipo termo de massa que é um termo quadrático nos campos e que é um termo de massa dependente dessa escala de corte K infravermelha então essa função aqui eu estou introduzindo a mão na minha integral funcional dizendo o seguinte todos os modos que tem momento maior do que K eu vou integrar e todos os modos que tem momento menor do que K eles vão ficar lá quietinhos sem serem integrados então esse é o truque usado no grupo de normalização funcional que é a introdução dessa função quadrática nos campos e essa função R que tem um comportamento desse tipo ou seja quando eu ultrapasso P maior do que K ela decai muito rapidamente mas quando P menor do que K essa é uma massa grande que faz com que os campos não sejam integrados então a ideia Wilsoniana vai ser essa integração de uma escala ultravioleta lambda até uma escala K e aí depois eu vou descendo essa escala K até chegar em K igual a zero onde eu terei integrado todas as flutuações quânticas da minha teoria e vejam que se eu integrar até K igual a zero isso é totalmente equivalente a ter realizado a integral funcional usual de uma vez só então esse é o objeto central que é o regulador e o que eu vou fazer agora vai ser definir os outros geradores funcionais da teoria quântica de campos como por exemplo o gerador funcional das funções de correlação conexas o gerador funcional das funções de correlação irredutíveis a uma partícula na presença desse catófio e aí vocês vejam que o gama que é o equivalente ao gerador funcional de funções de correlação irredutíveis a uma partícula ele agora depende dessa escala k e é chamado de ação efetiva média ou ação não vou chamar de ação wilsoniana porque é um pouco mais essa ligação não é tão direta mas esse objeto ele interpola entre a ação clássica ou seja a ação que entra na sua integral funcional e a ação efetiva quântica que leva em conta todas as flutuações então aqui vocês vejam que quando eu vou para k igual a lambda ultravioleta eu tenho a ação clássica e quando eu vou para k igual a zero eu tenho a ação efetiva que vocês estão acostumados lá da teoria quântica de campos usual esse objeto o gama k para quem está acostumado com essa visão de renormalização ilsoniana ele é um objeto que contém todos os operadores compatíveis com as simetrias da teoria e para cada operador desse eu vou introduzir uma constante de acoplamento associada que é uma constante de acoplamento em geral com dimensão então isso aqui é uma soma infinita eu tenho infinitos operadores e tenho essas constantes de acoplamento com dimensão bom então definimos esse bando de quantidades e agora a questão é qual é a vantagem disso a vantagem é que essa ação efetiva média ela satisfaz essa equação aqui muito simples que é uma equação exata essa equação ela pode ser derivada de forma exata você não faz nenhuma aproximação para derivar essa equação e ela diz o seguinte a derivada de escala ou seja a derivada com relação ao k da atuação efetiva média ela está toda caracterizada por esse traço aqui esse s é para anotar um super traço caso você tenha campos fermiônicos e tudo mais mas vejam ela é simplesmente o inverso da função de dois pontos 1pi regularizada que é o regulador vezes a derivada do regulador para quem está acostumado com com teoria quântica de campos isso aqui tem a estrutura da correção de um loop para a ação efetiva a correção de um loop para quem está acostumado você tem o log do determinante se você tomar a derivada daquilo dá exatamente esse objeto aqui e o que acontece esse lado aqui ele te dá a derivada de escala da ação efetiva média que se você expandir como eu fiz aqui nessa base de operadores e transformar os seus acoplamentos com dimensão nas unidades do teu katof e tomar a derivada de escala você vai obter essa estrutura aqui na frente dos operadores a derivada transforma um termo associado à dimensão canônica de massa como a gente viu lá para a constante de Newton mais a função beta da constante adimensional então se eu sei calcular este lado direito dessa equação e sei que o lado esquerdo é isso como isso aqui está expandido numa base de operadores eu posso projetar o lado direito no lado esquerdo e extrair as funções beta do sistema então essa é a graça do grupo de normalização funcional eu consigo calcular funções beta sem utilizar necessariamente aproximações perturbativas tem que usar aproximações mas não precisam ser perturbativas então só para caracterizar o que são os pontos fixos e como eles vão entrar nesse jogo eu disse a você que o ponto fixo ele é um ponto em que todas as funções betas vão se anular então vamos supor que eu tenho um ponto fixo g estrela nesse espaço de dimensão infinita que contempla todos os acoplamentos na ação efetiva média se vai existir esse ponto fixo ou seja g1 estrela g2 estrela g3 estrela eu tenho esse zero das funções beta e eu posso fazer a segunda a seguinte pergunta se esse espaço de acoplamentos ele tem dimensão infinita então o que acontece com a preditividade dessa teoria porque no começo do seminário eu falei que o problema de uma teoria não ser perturbativamente renormalizável era a questão da preditividade e agora eu estou introduzindo infinitos acoplamentos então o que acontece bom suponha que você tem um ponto fixo você pode estudar o que acontece nas vizinhanças desse ponto fixo através do fluxo do grupo de renormalização linearizado então eu faço uma linearização pego a diferença de g com o ponto fixo ou seja a distância de um ponto no espaço de parâmetros para o ponto fixo e faço uma expansão disso daqui supondo que em ordem linear já é suficiente eu obtenho essa matriz aqui que é a derivada da função beta associada ao acoplamento gi com relação ao acoplamento gj calculada no ponto fixo eu posso diagonalizar esse objeto e isso se torna uma equação muito simples onde esses lambdas são os alto valores dessa matriz que é chamada matriz de estabilidade o que acontece é o seguinte essa equação eu posso resolver trivialmente e o resultado disso é que eu tenho essa função z que é basicamente a distância do ponto em questão nesse espaço de parâmetro ao ponto fixo que é esse ponto cinza ela é igual a uma constante ci k sobre k0 onde k0 é uma escala de referência e aqui eu coloquei um menos θi onde θi é definido pelo negativo do alto valor da matriz de estabilidade o que isso significa isso significa que se θi for menor do que 0 z à medida que eu vou para o ultravioleta ou seja que k cresce z vai crescer certo e portanto a distância entre o ponto que eu estou olhando para o ponto fixo aumenta então essa é uma direção que é repelida pelo ponto fixo e isso é caracterizado por uma direção que nós definimos como sendo irrelevante está certo para que esse cara encontre o ponto fixo eu tenho então que determinar que essa constante de integração c seja nula está certo agora se θi é positivo então à medida que k cresce isso aqui diminui isso vai a 0 automaticamente independentemente do valor de ci ou seja essas direções elas são automaticamente atraídas para o ponto fixo e são chamadas direções relevantes e como esse ci não é fixado para que eu atinja o ponto fixo esse ci é um parâmetro livre então o número de parâmetros livres na minha teoria não é o número de parâmetros que eu estou usando no espaço de acoplamento mas é o número de direções relevantes e portanto uma teoria preditiva é uma teoria que tem um número finito de direções relevantes bom pelo que eu estou vendo eu tenho quatro minutos e ainda não falei nada de assintotic safety então eu vou tentar ir direto ao ponto um pouco mais bom então apresentada essa tecnologia do grupo de renormalização funcional eu quero tentar usar tudo isso que eu falei para o caso da gravitação ou seja quero procurar pontos fixos não triviais na gravitação existe isso foi feito no trabalho seminal do Martin Reuter em que ele conseguiu desenvolver toda a tecnologia necessária para se usar aquela equação de fluxo para o caso da gravitação mas acontece que é preciso dizer que a gravitação é complicada ou seja a gente quer construir uma teoria para as métricas uma teoria quântica de métricas vamos chamar assim e quando a gente está no espaço de Minkovic que é um espaço plano a gente tem uma noção direta de escala a métrica de Minkovic que é um objeto fixo que te dá uma noção de escala então você sabe falar sobre diferentes escalas de energia porque você tem uma métrica que constrói por exemplo noções de comprimento para você no caso da gravitação e uma métrica que flutua você não tem como estabelecer uma noção de escala de energia então a gente introduz o método chamado método de fundo ou método de background em que a gente decompõe a métrica Gmini como sendo uma métrica fixa G barra que não precisa ser a métrica plana tá certo mas flutuações quânticas mas eu quero ressaltar que essas flutuações elas não precisam ser pequenas isso pode ser um campo que é realmente violento em relação ao G barra em teoria de perturbação a gente assume que o Hmini é pequeno e além disso para aplicar as técnicas do grupo de renormalização funcional eu tenho que introduzir um regulador e esse regulador tem que ser quadrático nas flutuações e portanto é quadrático no Hmini só que aqui eu crio um problema porque a minha teoria é para a métrica completa e o regulador como ele tem que ser quadrático nos campos ele quebra o fato de que a métrica é sempre dada pela soma do background com o Hmini aqui eles aparecem de forma desigual aqui eu tenho Hmini Hmini mas não tenho nenhum G barrado somando com Hmini então isso quebra essa simetria de G barra e Hmini e portanto a gente tem que a gente vai olhar para uma teoria que tem uma simetria quebrada e além disso eu tenho que introduzir uma fixação de calibre introduzir os ghosts de Fadev Popov essa é uma teoria que exige que tem uma simetria de calibre e que exige todo esse processo da teoria quântica de campos bom então eu vou considerar agora o truncamento mais simples sobre a com relação a ação efetiva média que é dizer o seguinte eu vou assumir que numa certa escala K vale a ação de Einstein Hilbert está certo então eu faço esse truncamento bastante simples eu tenho as constantes G e λ λ é a constante cosmológica são objetos que dependem da escala de energia e aqui introduzo os termos de gauge fixing e de ghosts para quem está familiarizado com isso vai entender mas quem não está isso não é tão relevante converto as minhas constantes de acoplamento para as suas versões adimensionais então agora essas 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 constantes minúsculas são as constantes de acoplamento adimensionais e simplesmente calculo as funções betas usando o grupo de anormalização funcional e obtém essas duas expressões que vocês podem ver que dependem de forma absolutamente não polinomial nos acoplamentos então isso não é uma conta perturbativa onde você obtém correções ordem a ordem na constante de acoplamento agora você pode se perguntar será que esse sistema tem um ponto fixo então você iguala Bλ e BG a 0 e resolve esse sistema e você vai ver que tem um ponto fixo ou seja existe um 0 simultâneo para essas funções betas esse esse ponto fixo porém se você calcular aqueles expoentes tetas que são chamados expoentes críticos os dois são positivos e portanto a teoria tem duas direções relevantes você vai falar legal tem dois parâmetros livres mas esse truncamento ele é bidimensional também então assim eu estou eu tenho dois parâmetros livres numa teoria em que eu estou truncando o espaço de dimensão infinita para duas dimensões então você pode se perguntar mas será então que essa teoria vai ser preditiva ou seja será que se aumentar o número de acoplamentos eu vou continuar tendo uma teoria preditiva e aí a resposta é que aparentemente sim existem vários trabalhos eu não vou aqui fazer uma uma revisão exaustiva disso mas só para mostrar um exemplo de um artigo recente que eu publiquei com o Gustavo de Brito que foi aluno eu co-orientei ele no CBPF agora ele está fazendo pós-doc na Dinamarca e o Arthur que é meu aluno de doutorado na UF a gente aqui adotou um truncamento do tipo F de R ou seja a gente inclui polinômios do escalar de Ritch e a gente foi introduzindo escalares de Ritch até Ritch elevado a 20 e vocês vão vendo que esse ponto fixo ele ele dá uma oscilada quando o truncamento é pequeno mas depois ele parece encontrar uma convergência então vejam para truncamentos pequenos eu tenho uma oscilação de fato mas depois existe uma aparente convergência dos valores e o que é mais interessante é que o número que eu tinha mencionado antes dois de direções relevantes ele não aumenta tá certo então vocês estão vendo que eu aumento o espaço de parâmetros e todas as direções extras elas são irrelevantes ou seja nessa teoria em que eu tenho 20 acoplamentos eu só preciso fixar dois parâmetros e a gente pode se perguntar também por exemplo o que acontece se nós incluímos matéria para quem está acostumado com QCD sabe que a QCD para o número de quarks que nós conhecemos ela é assintoticamente livre mas que se você fizer a conta assumindo que o número de quarks é um parâmetro livre você sabe que se você introduzir um número suficientemente grande de quarks a sua função beta que antes era assintoticamente livre ela passa a ser uma função beta crescente então você destrói a liberdade assintótica da QCD se você introduzir um número muito grande de férmios então a gente pode perguntar a mesma coisa nós temos um ponto fixo gravitacional vamos dizer assim aparentemente nós temos evidências para esse ponto fixo mas nós também temos um modelo padrão então se nós introduzirmos os graus de liberdade do modelo padrão será que esse ponto fixo continua existindo ou será que ele é destruído como acontece aqui se eu elevar o número de férmios para 16.5 na QCD e de novo existe todo um corpo de trabalho sobre isso e eu não vou entrar aqui em detalhes mas você pode e aqui eu não vou entrar também nos detalhes técnicos dessa tabela mas você pode verificar o seguinte que sem matéria você vai ter o ponto fixo como eu argumentei se você introduzir o conteúdo de matéria do modelo padrão você continua obtendo pontos fixos você só não obtém numa abordagem híbrida que a gente não sabe qualificar essa abordagem se ela faz sentido ou não então não existir ponto fixo nessa abordagem não é um sinal tão ruim e por exemplo a gente pode fazer uma extensão do modelo padrão com os neutrinos right-handed por conta das massas dos neutrinos e vocês observam que a gente também tem um ponto fixo e vejam que aqui na versão perturbativa nós não temos mas na versão não perturbativa que a gente está aqui chamando de argim-proof eu não vou explicar exatamente o que o que significa isso nesse contexto nós temos um ponto fixo também com duas direções relevantes aí você pode falar bom, você está encontrando um bando de ponto fixo talvez você encontre ponto fixo para tudo isso não é verdade por exemplo se você acoplar o modelo padrão minimamente supersimétrico com a gravitação e procurar por um ponto fixo a gente não encontrou um ponto fixo então isso é uma coisa interessante porque isso abre a seguinte possibilidade a gente fala não existe teste para gravidade quântica se fosse detectado no LHC que o modelo padrão minimamente supersimétrico é consistente com as medidas se nós encontrássemos os super parceiros e tudo mais essa abordagem para a gravidade quântica estaria em perigo ou seja existe sim uma forma de você testar a gravidade quântica com física de partículas isso é uma coisa um tanto quanto polêmica mas os resultados apontam para esse tipo de teste e finalmente você pode se perguntar o que acontece com as flutuações de gravidade quântica no setor de matéria porque a gente investigou aqui o setor de matéria na gravidade quântica e aí você pode calcular por exemplo uma teoria escalar com acoplamento esse λ não é constante cosmológica é o λ da teoria λΦ4 e também um acoplamento não mínimo com a gravitação ξ você pode calcular aqui vocês vão observar as contribuições universais que você obtém a um loop mas também correções que contém a constante de Newton esse g e esses parâmetros α e β eu fiz questão de deixar claro aqui que eles são parâmetros de calibre então essas contribuições gravitacionais para o setor de matéria elas são dependentes de calibre em geral o que significa que é não é trivial desemaranhar o que é físico e o que é simplesmente calibre para fazer isso eu acho que a maneira mais consistente é fazer o que é chamado de gravitational dressing mas enfim eu não tenho nada muito mais detalhado para trazer sobre isso nesse seminário se alguém quiser discutir depois eu fico à disposição bom então eu extrapolei meu tempo em seis minutos eu vou simplesmente relatar aqui as minhas conclusões que de fato nós temos uma teoria de gravidade quântica que é essa abordagem efetiva assim como modelo padrão uma teoria efetiva então a gente talvez tenha que parar de dizer que a gente não tem uma teoria de gravidade quântica mas se nós quisermos estender isso para escalas de energia arbitrariamente grandes uma possibilidade é através desse mecanismo de segurança sintótico e resultados vindos da rede e do grupo de renormalização funcional apontam para a existência ou para evidências de existência desse ponto fixo além disso esse ponto fixo se mostra compatível com o modelo padrão em termos de grau de liberdade e algumas de suas extensões mais simples mas existem muitas questões em aberto por exemplo toda essa formulação euclidiana a gente precisa saber tratar isso numa assinatura lorenciana afinal de contas o universo é lorenciano então existe a questão também da unitariedade dessa proposta a questão da independência do background porque aquela métrica G barra ela não pode ter um papel relevante ela não pode ter papel nenhum na verdade nos observáveis e a gente também não tem controle sobre resultados quantitativos porque a gente não tem muito com o que comparar então por enquanto os testes que a gente pode fazer são esses testes de consistência com a física de partículas e na minha opinião a melhor forma de fazer progresso nesse campo é justamente olhar para diferentes abordagens de gravidade quântica que tem no mercado e tentar vamos dizer assim combinar essas coisas como por exemplo é feito com as simulações na rede e o grupo de renormalização bom só para deixar essa imagem final porque eu não vou ter tempo nenhum para falar sobre isso eu também tenho trabalhado com propostas de discretização da geometria em termos de teorias de matrizes e tensores aleatórios em que na verdade você simplesmente esquece esses graus de liberdade métricas e soma sobre geometrias você faz um integral de Feynman diretamente sobre geometrias e essas teorias elas podem ser escritas em termos desses grafos e a gente desenvolveu técnicas do grupo de renormalização para obter procurar por pontos fixos nesse tipo de teoria e esse caso aqui é para a teoria tridimensional mas no caso da teoria quadradimensional a gente obteve um ponto fixo que coincidentemente eu não estou dizendo que são equivalentes tem o mesmo número de direções relevantes ou seja o mesmo número de expoentes críticos positivos da teoria que eu acabei de apresentar e os valores não são tão distintos assim então isso pode ser um sinal de universalidade e uma forma alternativa vamos dizer assim de testar a existência desse ponto fixo não trivial e além dessa ser uma abordagem manifestamente independente de background e com isso eu encerro o meu seminário agradecendo a todos vocês pela atenção bom muito obrigado Antônio muito interessante o seminário eu aprendi um monte de coisa então vamos abrir para para o público fazer perguntas e o Rodolfo quer perguntar Oi estão me ouvindo? Sim estou Oi professor muito obrigado pela apresentação foi muito boa eu tenho duas perguntas talvez até mais mas eu vou me reservar essas duas sobre o grupo de organização funcional lá na frente um pode ser um pouquinho até mais técnico e o outro é mais uma curiosidade também por que que o rescaling dos acoplamentos precisa ser dimensional essa é a primeira pergunta e a outra é possível realizar a soma de K pequeno para K muito alto ou seja inverter a integração do fluxo do da equação do grupo é bom é então obrigado pelas perguntas é enfim a gente está interessado em procurar pontos fixos para a versão adimensional dos acoplamentos porque são essas são esses são essas versões que vão entrar nas quantidades em que você vai medir por exemplo se você calcular uma sessão de choque você vai ter sempre razões adimensionais medidas em unidades do seu católogo sempre em razões adimensionais desses acoplamentos então se você você vai ter por exemplo um produto da constante de Newton com a constante cosmológica em quatro dimensões a se você mede a constante de Newton usando um cutoff isso vai ter um K menos 2 e a constante cosmológica vai ter um K quadrado eles se cancelam e sobra a sua parte adimensional dessas constantes então essa é a razão pela qual a gente busca a segurança sintótica no espaço de acoplamentos adimensionais porque são esses que não podem divergir de fato sobre a sua pergunta com relação a inverter do ponto de vista computacional vamos dizer assim eu nunca parei para pensar se você pode fazer isso na prática mas existem alguns teoremas com relação à direção do fluxo do grupo de renormalização em que ele flui do ultravioleta para o infravermelho então você tem que tomar sempre cuidado porque esses teoremas eles garantem que você tem um fluxo vamos dizer assim que é monotônico numa direção você não pode inverter o sentido agora se você inclui um regulador uma função daquela que eu introduzi o regulador e inverte o papel da função eu sinceramente não sei que tipo de consequência isso pode trazer isso seria uma coisa do ponto de vista do ponto de vista vamos dizer assim de organizar os seus modos de integração eu não vejo como isso teria problema mas é aquela história você a gente está acostumado a pensar sempre de saindo dos modos rápidos ou dos modos pesados e indo para os modos leves certo tá bom muito obrigado desculpa gente que estava mutado o Rômulo quer fazer alguma pergunta opa boa tarde aí Antônio congratular pelo seminário achei muito bom eu gostaria de voltar num ponto que você mencionou como motivação lá no início que foi a questão das singularidades gravitacionais você mencionou especificamente a singularidade no interior de um buraco negro no caso de teoria de cordas existe a proposta de construção das chamadas fuzzballs e essa alguns teóricos de corda propõem que essa seria a descrição correta do estado quântico de um buraco negro eu não conheço os detalhes dessa proposta mas eu sei que nessa proposta aparentemente você teria uma proposta de solução de dois problemas vamos dizer bastante sensíveis de gravitação que é um deles a questão da singularidade infinita no interior de um buraco negro e simultaneamente a questão da perda de informação quântica que adentra no buraco negro essa proposta das fuzzballs a princípio seria uma proposta que permitiria matar esses dois coelhos com uma cajadada só a minha pergunta é se esse desenvolvimento da gravitação quântica assintóticamente segura já está em algum estágio que permita fazer algum tipo de proposta no sentido de tratar essas questões só uma pergunta é o Romulo Rujemont isso exatamente eu não estou vendo vocês que bom você está aí bom obrigado pela pergunta que é bastante interessante então eu vou falar talvez uma visão bastante pessoal sobre isso em todos esses contextos tanto em teoria de cordas como em loop quantum gravity ou outras abordagens de gravidade quântica quando se fala em buraco negro é assim eu penso sempre da seguinte maneira para você falar da solução de buraco negro é como se você tivesse a sua ação efetiva quântica da teoria e você resolveu as equações de movimento quânticas da teoria e aí uma dessas soluções é uma solução que você chama de buraco negro ou que enfim tem as propriedades de uma solução de buraco negro em geral essas soluções elas não são essas soluções essas propostas de buracos negros elas não são diretamente soluções das teorias mas existem esses argumentos que são inspirados e muitas vezes colocados de forma bastante robusta dentro de cada um desses contextos teóricos e na segurança sintótica não é diferente o que que o pessoal faz bom do ponto de vista da teoria quântica de campos como eu falei você deveria calcular a ação efetiva e daí você extrai as soluções de buracos negros quânticos mas por ser impossível pelo menos com o que a gente conhece até o momento calcular essa ação efetiva explicitamente o que as pessoas têm feito é o seguinte existem existem esses acoplamentos que entram nas soluções de buracos negros aqui eu estou escondendo mas aqui tem uma constante de newton você pode também ter uma constante cosmológica numa solução do tipo Schwarzschild de Sitter e essas constantes de acoplamento elas passam a depender da escala de energia então você pode vir aqui na sua solução e colocar essas constantes que agora são dependentes da energia tá certo e aí o que acontece é o seguinte se você faz esse procedimento de incorporar as correções quânticas às constantes de acoplamento veja que isso não é uma solução autoconsistente isso produz soluções não singulares pra você tá certo então você de fato consegue remover singularidades de buracos negros fazendo esse tipo de análise que muitas vezes é chamada de Renormalization Group Improvement você coloca a constante de acoplamento dependente da escala de energia dentro da tua solução e de fato você consegue extrair soluções regulares e existem vários trabalhos nessa direção alguns trabalhos inclusive são bem interessantes no sentido de que você consegue fazer esse processo iterativamente então você tem uma solução com o primeiro passo de RG Improvement aí você faz o segundo passo de RG Improvement e esse processo se fecha e você tem uma solução que inclusive até bate com uma proposta de soluções de buracos negros que foi feita algum tempo atrás num contexto completamente independente então existem trabalhos nessa direção mas a minha visão pessoal é que em nenhuma abordagem até agora a gente consegue de fato afirmar categoricamente que há resolução dessa singularidade de maneira totalmente autoconsistente e com relação ao problema da perda de informação eu acho que esse é um pouquinho mais polêmico porque por exemplo na segurança sintótica existem algumas propostas mas é um pouco mais tímido a comunidade da teoria de cordas já está muito mais à frente nesse sentido eles já pensam nesse problema há muito mais tempo mas assim esse problema é um problema controverso por si só porque a questão é que por exemplo uma das alternativas que surge naturalmente em segurança sintótica é essa ideia de que os buracos negros começam a emitir a radiação Hawking até eles chegarem no estágio final estável que são esses remanants e aí você não tem o problema da perda de informação porque na verdade a informação está ali então mas é isso que eu estou falando isso não é uma solução autoconsistente da teoria e eu não chamaria isso de uma solução de segurança sintótica para o problema da perda de informação e o problema da perda de informação ele surge a partir do momento em que você assume que o buraco negro evapora completamente no sentido tradicional você assume que a aproximação semiclássica é válida até a evaporação completa do buraco negro então assim eu acho eu acho ainda um pouco prematuro apontar para alguma solução que seja de fato assim unânime nessa direção em assintotic safety mas certamente a primeira pergunta com relação às singularidades existe um progresso bastante significativo nos últimos anos Perfeito muito obrigado o Nathan quer perguntar alguma coisa Oi tudo bom Antônio boa tarde primeiro obrigado pela apresentação eu tenho algumas perguntas eu queria saber primeiro sobre o regulador que você mencionou porque o método do Wilson ele tem um problema que ele menciona no artigo dele das integrais serem limitadas no cutoff superior e inferior que é um cutoff sharp e aí ele introduz o que ele chama de integração incompleta para suavizar essa integração e poder porque senão é muito rígida é muito rígida a integração no cutoff esse regulador teria essa função de suavizar a integração é então esse regulador ele tem justamente é uma função que você enfim pode ser qualquer função que tenha esse esse shape aqui ou seja é uma função aqui eu coloquei constante mas não precisava ser constante mas é uma função em que uma vez que você passa essa escala K ela decai rapidamente mas isso é uma função suave você vê que então aqui por exemplo eu poderia colocar uma função em que até aqui ela é razoavelmente constante ou ela decai pouquíssimo ou cresce pouquíssimo e aqui ela tem um decaimento exponencial e você consegue simplesmente fazer todas as integrações sem problema nenhum assim existem algumas alguns cut-offs específicos em que você consegue fazer essas integrais inclusive assim analiticamente sem problema e o fato do cut-off ter essa esse comportamento em que ele decai muito rápido é que acaba sendo importante para a equação de fluxo porque como a derivada do cut-off ela acaba sendo porque aqui você vê que não tem divergência infravermelha ou seja existe uma massa que regulariza as divergências infravermelhas mas também existe uma uma espécie de regularização ultravioleta que é essa derivada aqui essa derivada do cut-off como você tem uma variação muito brusca do cut-off você regulariza o cut-off por meio dessa derivada você regulariza essa equação por meio dessa derivada do cut-off e aí você tem uma integração eu estou falando de dt de gama se você integra isso é outra história mas essa conta aqui ela é totalmente finita no infravermelho e no ultravioleta você faz com que essa derivada aqui da função por ela ter esse perfil você faz com que as contribuições mais relevantes estejam concentradas em torno desse ponto sim entendi tem uma outra pergunta também sobre a parte que você está mencionando lá no final que você menciona os ghosts não sei se eu estou falando besteira mas eu entendo que quando você introduz o ghost na mão o propagador essa parte de ação da ação eles tem que ter a mesma simetria da ação original e como você está mencionando que a simetria foi quebrada esse ghost também tem que estar com essa simetria quebrada ou isso é um problema eu estou com a simetria original mas não está quebrada lá isso não seria um problema tá a resposta a sua pergunta é um grande assim é uma sequência de palavrões né mas assim palavrões no bom sentido mas eu vou tentar eu vou tentar explicar um pouquinho é veja essa simetria quebrada pelo regulador ela é bom é óbvio que a gente tem um regulador no jogo né então é uma coisa que realmente afeta a teoria mas suponha que você seja capaz de fazer todas as contas calcular a resolver a equação de fluxo e tomar k igual a zero né que seria equivalente a resolver a integral funcional né se você é capaz de fazer isso o regulador quando ele está em quando você toma k para zero o regulador ele vai para zero então esse termo vai embora certo então no no regime físico onde você integrou todos os modos e você está olhando de fato para a ação efetiva completa essa quebra vai embora é bom na prática é aquela coisa na prática a teoria é outra né então o que acontece quando você emprega esse método de fundo para quantizar teorias de calibre aqui eu estou falando de gravitação mas poderia ser Young-Mills poderia ser QED necessariamente quando você introduz esse método de fundo você quebra essa simetria porque a simetria é a seguinte se eu somar um épsilon a g barra e subtrair esse mesmo épsilon de H eu mantenho essa soma intacta certo então é o que a gente chama de simetria de split né se você soma épsilon e subtrai épsilon bom como aparece como uma soma está tudo certo você mantém a métrica intacta então essa é a simetria que você tem que preservar mas quando você introduz um gate fixing você quebra não só a simetria de calibre né que essa é a função do gate fixing e aí você paga o preço introduzindo os ghost de Fadev Popov como você também é é simplesmente quebra essa simetria de split porque o gate fixing que a gente escolhe ele é tipicamente linear em Hmini então você quebra a simetria já no gate fixing tá só que a quebra do gate fixing ela é uma quebra muito muito particular e ela não gera grandes danos porque ela é uma quebra que vem associada com uma simetria chamada de simetria BRST então é uma quebra que tem a ver com termos BRST exatos daí eu falei o palavrão né ok e aqui o regulador não o regulador ele não é BRST exato e tudo mais mas você tem que saber tirar o limite de k igual a zero né daqui então sim o o gate fixing e o Fadev Popov eles vão quebrar essa simetria de split mas vão quebrar de uma forma inocente porque é BRST exato entendi se tiver mais tempo posso fazer mais uma pergunta por mim sim pode duas perguntas na verdade você mencionou que essa perturbação quando você separa a métrica ela não necessariamente precisa ser pequena mas isso não podia gerar algum problema de estabilidade para soluções por exemplo solução de buraco negro mesmo essas flutuações não são pequenas ou eu estou olhando para uma escala de como eu estou pensando em quantum gravity eu estou olhando para uma escala pequena e não vai afetar essa solução não veja isso aqui essa métrica que aqui aparece é o bicho que você está integrando na integral de Feynman então na integral de Feynman você deve integrar sobre todas as métricas possíveis ou seja você vai ter que integrar sobre métricas de buracos negros sobre métrica plana sobre métrica enfim exóticas que você quiser pensar então por exemplo suponha que você comece com G barra que é uma métrica plana está certo como é que você transforma uma métrica plana numa métrica de buraco negro tem que ser um um H mini violento você não vai conseguir transformar uma métrica plana num buraco negro fazendo uma perturbação pequenininha então é nesse sentido que eu estou falando você tem que alcançar todo o espaço de configuração das métricas possíveis através dessa flutuação H mini em cima dessa métrica que você escolheu como métrica de fundo entendi entendi é mais uma coisa como é sabe explicar qual seria o papel dos expoentes críticos quando você termina de fazer todo o todo o diagrama de fluxo porque não é fácil fazer experimento com com espaço-tempo né os expoentes críticos são importantes para determinar a universalidade sim é bom eu e de novo meu ponto de vista pessoal eu encaro assim eu não tenho ainda pelo menos a ousadia de tentar achar uma interpretação física para esses expoentes críticos é mas eu encaro o seguinte eu estou buscando uma forma de completar no ultravioleta essa teoria de gravidade quântica e eu estou usando essa tecnologia que é totalmente ligada com com essa visão estatística da teoria de campos né e bom esses conceitos de expoentes críticos e tudo mais eles surgem naturalmente dessa construção agora eu poderia ter trabalhado aqui sem nunca ter falado o nome explicitamente expoente crítico e tudo mais e o único papel que eles têm é que eles quer dizer o único e é muito importante é que eles me ajudam a distinguir a quantidade de parâmetros livres que eu tenho na teoria então se eu tenho expoentes críticos positivos eles são parâmetros livres se eu tenho expoentes críticos negativos eles são eles são quantidades previstas coisas que eu consigo prever em geral pelos nossos cálculos que são feitos em truncamentos específicos esses expoentes críticos eles nunca estão alinhados só com uma direção por exemplo eles não estão alinhados só com a constante de Newton ou só com a constante cosmológica então é difícil de eu falar assim esse expoente crítico ele está associado com a medida da constante cosmológica por exemplo entendi mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte do ponto de vista de assintotic safety a constante cosmológica ela tem um expoente crítico bastante alinhado com ela vamos chamar assim o que significa dizer que nesse contexto de segurança assintótica a constante cosmológica ela é um parâmetro livre o que vamos dizer assim deixa em desespero algumas pessoas quando eu falo sobre isso porque tem o famoso problema da constante cosmológica e aqui a constante cosmológica é o que é você vai lá você tem que fazer uma medida experimental e dizer olha esse é o valor da constante cosmológica entendi então eu levo a interpretação mais para essa linha aquele resultado no final dos pontos críticos você fez em quantas dimensões que você falou foram em duas esse aqui era os resultados finais da tabela esses resultados você falou que encontrou ponto crítico estava em quantas dimensões aqui em quatro dimensões quatro dimensões mesmo isso não, tudo bem acho que era isso muito obrigado é, imagina o Giovanni quer fazer uma pergunta? sim, eu quero olá Antônio tudo bem? olá Giovanni tudo bem? tudo bem tem uma pergunta mas Giovanni eu preciso falar com você tá bom espero que não seja nada grave não, não, não para falar sobre coisa boa não, é ressuscitar o projeto do Mag massivo mas vamos lá tá bem então no final da sua apresentação ali você apresentou funções beta né que dependiam do parâmetro de calibre né isso qual a sua opinião a respeito disso é confiável esses resultados aliás dá para extrair alguma informação física daí ou aí você falou sobre gravitational dressing eu gostaria de saber o que que seria isso tá essa pergunta na verdade ela está no centro de um uma tentativa que eu estou vamos dizer assim trabalhando né de melhorar essa essa questão é bom existe um fato simples que é o seguinte se você pegar uma teoria escalar acoplada com gravitação e calcular as correções há um loop né da gravitação para teoria escalar você obtém contribuições que são dependentes de calibre você vai falar bom mas como é que isso como é que pode né ou seja você tem uma função beta que depende do calibre como é que eu posso falar sobre segurança sintótica ou segurança liberdade assintótica enfim a questão é a seguinte no momento em que você acopla a teoria com gravitação e aí aqui está uma sutileza maior por exemplo a gente está acostumado a definir um acoplamento a partir de funções de correlação né então o lambda lá na teoria lambda f4 usual você calcula a função de 4 pontos do campo f4 e isso te dá o lambda né essa é a forma como você define agora quando você faz isso numa teoria gravitacional uma teoria que tem acoplada a gravitação a função de 4 pontos ela depende de pontos do espaço-tempo né e você tem que lembrar que em gravitação se você faz uma transformação por difeomorfismos simplesmente você você o campo escalar não é invariante por transformações de difeomorfismo entendeu então você não está lidando com um objeto invariante de calibre de fato então não é surpreendente que essa que esse acoplamento essa função beta dependa do calibre e essa a ideia de vestir esses acoplamentos gravitacionalmente é justamente levar em conta esse fato de que quando você define um acoplamento na presença do campo gravitacional você precisa definir esse acoplamento através de uma função de correlação que seja genuinamente invariante de calibre e aí entra esse gravitational dressing eu não sei se você está se você está acostumado com com o famoso AH né da então aquilo é um dressing né a ideia aquilo você pega um campo de calibre e a partir dele você extrai uma quantidade invariante de calibre né seria a mesma coisa aqui é pegar uma função de correlação que depende do calibre e construir a função de correlação independente de calibre sim a gente tem feito isso também no modelo de Higgs né trabalhar com quantidade invariante de calibre né a ideia é essa mas a sutileza é que em gravitação em gravitação basicamente tudo depende do calibre né você precisa você precisa definir quantidades que são genuinamente não locais só que não locais de um jeito muito pior do que aquele do AH sim sim compreendo obrigado obrigado pela pela resposta e pelo pelo seminário também muito bem bom gente muito obrigado Antônio pelo pelo seminário muito obrigado pelas perguntas também que foram interessantes eu tenho um monte de perguntas mas não vou fazer porque já são demais né só quer dizer gostaria apenas fazer um um comentário que quer dizer por que que eu gostei muito do do da tua abordagem quer dizer eu não conhecia quer dizer o que que é segurança sintótica quer dizer não na verdade não não sou especialista em gravitação mas eu gostei muito de como se define a teoria de campos quer dizer que isso não é muito comum nem entre os campistas quer dizer ou seja para mim uma teoria de campo está definida pelo ponto fixo quer dizer é o ponto fixo mais um número finito de termos perturbações relevantes que você coloca quer dizer essa é a definição da teoria de campos não é muito mais se é fundamental se não é fundamental quer dizer essas palavras que acho que são um pouco mais antigas né a partir de Wilson mudou tudo né e e isso quer dizer quer dizer você explicou muito bem essa 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 parte quer dizer o que eu não sabia que que podia existir um ponto fixo para a gravitação quer dizer para mim uma surpresa e é é fantástico quer dizer significa que pode existir uma teoria de campos quer dizer sim não eu mesmo quer dizer é assim é o que você falou né existe uma visão dogmática né da teoria quântica de campos de quem é vamos dizer assim da física de partículas vamos chamar assim que é que assim é constrói a vida inteira vamos dizer a base da renormalização perturbativa e tem todo esse desenvolvimento Wilsoniano né que gerou tantas tantas coisas impressionantes no lado da mecânica estatística e assim em algum momento as pessoas bom as pessoas o Weinberg né olhou e falou bom vamos juntar essas coisas pois é é legal muito bom então gente vamos agradecer o Antônio pelo pelo seminário eu não sei como aplaudir mas muito obrigado vamos parar aqui a capa tanto agriff o o o o o o o o o